Olá, galera! Tô terminando de fazer esse vídeo com uma baby look bordada, um ponto básico, simples, que eu vou terminar pra mostrar a vocês. É um ponto atrás, que eu já ensinei esse ponto. Deixei esse pedacinho aqui e vou terminar. Esse coraçãozinho eu não terminei, tô terminando agora. É um ponto na frente e outro atrás. Chama-se ponto atrás, ó. São dois corações pra terminar a blusa. Ponto na frente e outro atrás, ó. Olha como é que fica um pedacinho do... Tá vendo como é que fica a linha? Se quiser botar no bastidor, se não quiser vocês... Termina assim, ó. Tenho que ensinar, ó. É lindo essa blusa, muito chique. Vocês fiquem bem arrumadinho pra qualquer ocasião. Terminei essa blusinha, esse... Desenhozinho que foi o coraçãozinho. Vou alinhavar. Eu adiantei alguns pontos. É só o ponto atrás. Ponto haste. Ponto rococô. E você faz qualquer artigo com eles, com esse bordado. Coraçãozinho. Foi o que tá faltando agora pra fazer. Terminar essa folha. Trocar a agulha. Trocar a linha. A agulha não tem ponta. Ó. Eu fiz essa folha verde, ó. E deixei essa daqui pra terminar, ó. Tá vendo? Deixei essa daqui pra terminar. Com o ponto atrás, ó. O ponto atrás. Se quiser, bota o bastidor. Se não quiser, não coloca. Coloca. Colocar o bastidor pra vocês verem. Agora não gosto de esticar muito o bastidor, porque demora que só pode ficar, botar ele bem folgadinho. Trabalho melhor com o bastidor folgado. Ah, presteu, não. Deixa pra lá. Não gosto muito, não. Com o bastidor, que não dá muito rendimento, não. Ó, prefiro assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? O ponto atrás, o na frente, o tá atrás, ó. Pra mim é mais prático, tá vendo? Aqui a linha. Puxou, coloca a agulha mais na frente, um pouquinho. Olha aqui como é que fica a agulha. Chama-se o ponto atrás. Ele é rápido de fazer. Por ser bem fácil. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Puxou. Como é que ele fica a agulha. Tem uns pontinhos corrococó também, que falta terminar. Também terminou. Aqui, vocês fazem alguma criatividade no meio dessa folha. Olha aqui, as criatividades que eu fiz aqui, ó. Tá vendo isso aqui no meio? Os pontinhos que vocês colocam. De um lado e do outro. Não tem muita dificuldade, nem muito o que fazer, não. É só vocês usar da inteligência e fazer isso que eu tô fazendo, ó. No meio. Com a própria agulha. Não precisa ser tão certinho, não. Olha aqui, no que deu. E aqui você pega a agulha e cria uns pontozinhos, como se fosse uns arabescozinhos dentro da folha. Vai formando. Vocês fazem a criatividade de vocês. E dessas criatividades, é que vocês vão ver o trabalho de vocês, como fica belíssimo. Terminei essa pétala. Faltava pouco pra terminar. Tô encerrando aqui, não é? Passei pro outro lado. Eu vou mostrar a peça como ficou. Bem charmosa. Passei um ponto corrococô. Deixa eu pegar. Um ponto corrococô. Vou pegar a linha marrom. A linha marrom vai ficar como se fosse o chão, a terra. Fiz um nozinho pra prender. Na verdade, o desenho é isso aqui. E essas bolinhas aqui, chama-se ponto corrococô aqui, ó. Em forma de terra, né? Isso, as folhas estão aqui em cima e o chão é aqui. Então, eu dei esses pontinhos. Vou fazer alguns pra vocês verem, ó. Pega a agulha aqui, a linha, e dá três, quatro voltas. Um, dois, três, quatro. Aí, coloca embaixo. Da bolinha e puxa. Segura. E puxa pra baixo. Olha aqui. Já formou a bolinha. Vamos fazer outro? É bem simples de fazer, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Só vocês pegam e fazem isso. Um, dois, três, quatro. Fazer de novo. Desmanchei pra mostrar. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui, ó. E puxa. Coloca no tecido e puxa. Olha aqui. Tá vendo? Formou. A bolinha que chama rococó. Então, aqui você dá pra encerrar. Vou mostrar pra vocês a pecinha que eu adiantei. Com amor. Olha aqui a peça bordada. Gostaram? Olha aqui a peça. Ela começa assim, ó. Essa aqui é a baby look bordada. É um encanto pra qualquer ocasião. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.